Música Sei que há montanhas difíceis de escalar Sei que existem alvos difíceis de acertar Portas que estão fechadas e não há forma de abrir Seus sonhos não se realizam, até parece o fim Nestas horas o inimigo tenta te desanimar Fazendo o que você duvide, do Deus que abriu o mar Basta ter tempo para vencer, tempo para conquistar Tudo é possível se você acreditar Pé para vencer, pé para conquistar Tudo é possível se você acreditar Foi pela fé que Abraão conseguiu agradar a Deus Foi pela fé de Josué que o dia parou Foi pela fé que o azeite da viúva se multiplicou Mas não ter fé Nunca diga não posso porque em Deus tudo podemos Nunca diga não tenho porque dele tudo é Jamais diga sou fraco porque dele é a força Muito menos declara e derrota Pois dele tu és vencedor Não existe nada que ele não possa fazer Entregue tua vida e confie plenamente no seu poder Basta ter fé para vencer Basta ter fé para vencer, pé para conquistar Tudo é possível se você acreditar Fé para vencer, pé para conquistar Tudo é possível se você acreditar Foi pela fé para vencer, pé para vencer Foi pela fé que o azeite da viúva se multiplicou Basta ter fé Fé para vencer, pé para conquistar Tudo é possível se você acreditar Fé para vencer, pé para conquistar Tudo é possível se você acreditar Foi pela fé que Abraão conseguiu agradar a Deus Foi pela fé de Josué Foi pela fé que o azeite da viúva se multiplicou Basta ter fé 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 Não vou esconder, eu vou declarar Sou parte dessa família que canta e faz vigília Não para de orar Quero anunciar ao mundo cantar Que na minha família existe alegria Quero mais é louvar Aqui vemos milagres O coxo salta O cego vê O surdo ouve E até o mudo cantar Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que a Deus clama Seja na noite fria Qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu Jesus Cristo é meu guia Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo Eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo Faço parte de um povo Que adora Jesus Que adora Jesus Seja na noite fria Qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Aqui vemos milagres, o coxo salta O cego vê, o surdo ouve E até o mudo cantar Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que a Deus clama Seja na noite fria, qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que ama Jesus Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que adora Jesus Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo Que a Deus clama Seja na noite fria, qualquer hora do dia Jesus Cristo é meu guia A Ti, Senhor, glória darei Pois só Tu és meu Deus Pois só Tu és meu Deus E outro igual não há Os meus lábios a Ti louvarão Levantarei as minhas mãos De coração Te adorarei Me dobrarei diante do trono Entoarei louvor ao Teu nome Me dobrarei diante do trono Entoarei louvor ao Teu nome Pois só Tu és santo, 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 santo O que seria de mim Se não Teu amor Eu não sou nada sem Ti Até meu último suspiro Tem de ser em louvor Me dobrarei diante do trono Me dobrarei diante do trono Entoarei louvor ao Teu nome Me dobrarei diante do trono Entoarei louvor ao Teu nome Só Tu és santo, 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 santo Santo, o pai santo, santo Santo, o pai santo Santo, o pai santo Santo, santo Até meu último suspiro Tente ser em louvor Eu conheci um amigo E seu nome é Jesus Ele sempre está presente Nos momentos mais difíceis Nos momentos dolorosos Eu posso contar com Jesus Aonde quer que eu vá Aonde eu possa estar Comigo Ele estará Ele é Jeová Aonde quer que eu vá Aonde eu possa estar Comigo Ele estará Pra sempre irei louvor Ele sempre está presente E nos momentos mais difíceis Nos momentos dolorosos Nos momentos dolorosos Eu posso contar com Jesus Aonde quer que eu vá Aonde eu possa estar Comigo Ele estará Ele é Jeová Aonde quer que eu vá Aonde eu possa estar Comigo Ele estará Pra sempre irei louvor Comigo Ele estará Comigo Ele estará E aí Comigo Ele estará Senhor, não me deixe só Eu não vou conseguir sem Sua ajuda Senhor, eu não vou nem tentar Pois eu já sei, sem Ti vou falhar Nem um segundo resistirei sem Ti Sou fraco, sou pó Não me deixe só, Senhor Segura em minhas mãos Não me deixe tropeçar Sou Seu Filho e Te amo, Jeová, Rafa Vem, Senhor, fica comigo Preciso do Teu amparo pra prosseguir Vem, Senhor, não me abandone Quero eternamente Ao Teu lado está Fica comigo Preciso do Teu amparo pra prosseguir Vem, Senhor, não me abandone Quero eternamente Ao Teu lado está Senhor, Teu amparo pra prosseguir Senhor, Teu amparo pra prosseguir Teu amparo pra prosseguir Eu te agradeço Pela Sua presença Ao meu lado Contigo Eu enfrento gigantes Salto muralhas Posso tudo Não temerei Não temerei O exército Dos meus inimigos Sou fraco, sou pó Mas contigo eu sou mais que vencedor Nada nem ninguém Poderá me separar Poderá me separar Do Teu grandioso amor Oh, meu querido Pai Vem, Senhor, ficar comigo Preciso do Teu amparo pra prosseguir Vem, Senhor, não me abandone Vem, Senhor, não me abandones Quero eternamente Vem, Senhor, não me abandone Vem, Senhor, não me abandone Quero eternamente Vem, Senhor, não me abandone Ao teu lado está, ao teu lado Senhor, ao teu lado está, quero sempre, ao teu lado está. As vezes eu me sinto tão Sozinho Pareço estar parado No meio do caminho Bate a solidão Dentro do peito Bate forte o coração Parece Que o sol não quer brilhar pra mim Parece Que o caminho nunca chega ao fim Parece Que essa história não vai acabar Parece Que a vitória não vou alcançar E nesta hora Que Ele vem Que o mal transforma Sempre no bem E no escuro Brilha uma luz Se prepare agora Chegou Jesus Eu sigo em frente Sei que vou vencer O que passou, passou Ficou pra trás Novo tempo Nova história Novo sonho Sobre Vitória É nesta hora E Ele vem Que o mal transforma Que o mal transforma Sempre no bem No escuro No escuro Brilha uma luz Se prepare agora Chegou Jesus Simo em frente Sei que vou vencer O que passou, passou Ficou pra trás Novo tempo Nova história Nova história Novos sonhos Sobre Vitória Sigo em frente Sei que vou vencer O que passou, passou Ficou pra trás Novo tempo Novo tempo Nova história Novo tempo Novos sonhos Só vitória Sigo em frente Sigo em frente Sei que vou vencer Novo tempo Sigo em frente Em tua casa, Senhor, para sempre, te adorarei Em tua casa, Senhor, para sempre, eu estarei Como Davi, dia e noite, te adorarei Como Davi, o gigante, derrubarei Uma mulher que clamava a Deus por um filho que tanto esperava Mesmo estéreo, ela não sebeu, a Samuel, um presente de Deus Em gratidão, Ana adorou na casa de Deus Quero adorar em eterna gratidão E derramar-me em adoração Quando o aflito, o Senhor me escutou O impossível realizou A Jesus eu louvarei na casa de Deus Em tua casa, Senhor, para sempre, eu estarei Como Davi, dia e noite, te adorarei Como Davi, o gigante, derrubarei Um pobre homem, que não andava Na porta do templo, mendigava Pedro e João então encontrou Levante, ande, lhe ordenou Tinha um salto, levantou e andou Na casa de Deus Quero estar Na casa de oração As mãos de oração Em adoração Com alegria celebrarei A Jesus Cristo, Rei dos Reis E milagres contemplarei Na casa de Deus Em tua casa, Senhor Para sempre Te adorarei Sempre Em tua casa, Senhor Para sempre Eu estarei Como Davi, dia e noite Te adorarei, Senhor Em tua casa, Senhor Eu te adorarei, eu te adorarei Eu te adorarei, música Amém. Amém. Ele foi ferido, tudo foi por mim, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras fomos sarados. Jesus, foi o sangue de Jesus, que me transformou, que me libertou, e hoje sou feliz. Jesus, foi o sangue de Jesus, que me redimiu, que me salvou, foi o sangue de Jesus. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim, vivo estou, pois um dia padeceu por mim. Condenado foi, por me amar. Tudo suportou, sofreu sem reclamar, pra me salvar, levou a cruz em meu lugar. Condenado foi, por me amar. Condenado foi, por me amar. Condenado foi, por me amar. inhado foi finderão. Condenado foi, por me amar. Condenado foi, por me amar. O castigo que nos traz a paz restava sobre Ele E pelas Suas pesaduras fomos salados Foi o sangue de Jesus Que me transformou, que me libertou E hoje sou feliz Foi o sangue de Jesus Que me redimiu, que me salvou Foi o sangue de Jesus Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim Vivo estou, pois um dia padeceu por mim Condenado fui por me amar Tudo suportou, sofreu sem reclamar Pra me salvar Levou a cruz em meu lugar Condenado fui por me amar Condenado fui por me amar A CIDADE NO BRASILE Se você está perdido sem direção Ele quer te dar a vida e salvação Não duvide meu amigo, ele ama por si Quer te dar a vida eterna, basta você crer Olhe para o céu e veja a sua vitória Jesus Cristo quer mudar sua história Olhe para o céu e veja a sua vitória Jesus Cristo quer mudar sua história Só Jesus pode mudar, reverter sua situação Dar a paz em seu viver De dar amor Basta só nele crer Se você está perdido sem direção Ele quer te dar a vida e salvação Não duvide meu amigo, ele ama por si Quer te dar a vida eterna, basta você crer Olhe para o céu e veja a sua vitória Jesus Cristo quer mudar sua história Olhe para o céu e veja a sua vitória Jesus Cristo quer mudar sua história Só Jesus Cristo quer te dar a vida eterna Só Jesus pode mudar, reverter sua situação Dar a paz em seu viver Te dar a paz em seu viver Te dar a amor Basta só nele crer Basta só nele crer Só Jesus Cristo quer te dar a vida eterna Só Jesus pode mudar, reverter sua situação Só Jesus pode mudar, reverter sua situação O que era desde o princípio O que temos contemplado Isso vos anunciamos A vida eterna manifestada Esta é a mensagem Deus é a luz E os que nela não andarem Não andarão com Ele Mas se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Cristo E o sangue de Cristo E o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Mas se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Se dissermos que não pecamos Enganamos-nos a nós mesmos Se confessarmos nossos pecados Cristo perdoará Esta é a mensagem Deus é a luz Ele é justo e fiel E com amor E com amor Nos purifica E se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado E se andarmos na luz E se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Cristo Nos purifica de todo pecado Nos purifica Nos purifica Nos purifica Luz bonifica Legenda por Sônia Ruberti